Encorajar os outros é muito importante, porém como mulheres precisamos ter cuidado para não encorajar os homens de maneira inapropriada. A mulher tola sobre quem falamos em Provérbio 7 encontra um jovem e o convida para uma relação imoral. Ela diz, por isso estava à sua procura, saí para encontrá-lo e agora o achei. Essa mulher casada está alimentando a necessidade de admiração do jovem. Ela o encaminha para a falha moral. Além disso, quando uma mulher procura coisas para admirar em um homem diferente de seu próprio marido, isso pode fazê-la se sentir descontente com seu próprio casamento. E pode até torná-la mais propensa a deixar o que ela considera ser um relacionamento solitário. Senhoras, ao usarem suas palavras para encorajar os outros, peçam a Deus que dê a vocês sabedoria e que as contenha na forma como encorajam os homens. Perguntem a si mesmas, esse tipo de admiração não deveria vir de sua própria esposa? Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.